A CIDADE NO BRASIL A partir de hoje, você acompanha fatos importantes que marcaram essa trajetória. E por falar em caminhada, tem a estreia do quadro com o depoimento de ex-presidentes da Associação dos Juízes Federais do Brasil, que chega aos seus 42 anos, cheia de história para contar. Você é o meu convidado. Não saia daí. O Justiça para Todos está só começando. O dia é 11 de outubro e o ano é 1890. A Justiça Federal no Brasil nasceu junto com a República e a instituição do regime federativo. A organização dela buscou inspiração nos modelos norte-americano, suíço e argentino. E passou a funcionar antes mesmo da primeira Constituição Republicana, já que a sua criação era indispensável à consolidação da soberania nacional. Veja agora o que isso representou. As folhas envelhecidas guardam memórias e informações valiosas. O marco da Justiça Federal se deu em 1890, quando foi regulamentada pelo Decreto 848. A partir daí, começaram a fazer parte do Judiciário os Juízes de Direito e Tribunais dos Estados. Mas afinal, por que a Justiça Federal foi criada? Servem para resolver o problema e dizer quem está certo, quem está errado. Oferece todo o serviço na área do governo federal, quando você questiona alguma coisa na área federal. Eu vou te falar que eu estou por fora. A Justiça Federal deve servir para defender o cidadão, né? Bom, a princípio, eu penso que a Justiça Federal deveria fornecer, pelo menos, como já diz o nome, o policiamento adequado do lugar. A Justiça Federal que toma conta da nossa justiça hoje em dia aqui, né? Eu creio, né? Ai, é complexo, né? Eu vejo a Justiça brasileira muito complexa. Seria uma justiça que abrangeria toda a esfera judicial, né? Se tratando de justiça no nosso país. Quem explica como tudo começou é a historiadora Heloísa Pereira. Ela conta que naquela época ainda não existia uma justiça que julgasse as ações do cidadão contra o Estado. Todos os problemas eram resolvidos no Supremo Tribunal Federal como segunda instância das justiças estaduais. Então, tantos conflitos entre cidadãos e o conflito entre cidadão e Estado era resolvido pela Justiça Estadual e sofria muita influência daquela política estadual, do coronelismo, de todo aquele movimento que existia em 1890. Era muito difícil para o Estado impor a sua lei, né? Fazer a lei ser cumprida através do judiciário por causa dessa influência da política estadual. Então, os republicanos tinham que se desvincular desse poder. E eles propuseram, segundo o modelo norte-americano, do federalismo, e criar essa justiça federal. Então, foram criadas em oito estados a justiça federal. Depois ela foi se ampliando até para todos os estados. Anos depois da criação da justiça federal, teve até presidente da república que propôs o fim dela. Essa justiça ficou tão autônoma que em 1937 o Getúlio Vargas decidiu acabar com ela. Quando a justiça federal foi extinta, os juízes foram aposentados, Os processos voltaram para a justiça estadual, foram criadas várias fazendas públicas. E o Estado ficou novamente sem ter esse controle do poder judiciário federal, né? Ficou tudo sendo resolvido nas instâncias inferiores. Durante o regime militar, em meados de 1964, a justiça federal de primeira instância voltou à cena. Era o presidente do país que nomeava os juízes federais. De lá para cá, muita coisa mudou. Até que em 1988, a Constituição definiu a seguinte estrutura do poder judiciário. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares, Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. No Brasil, a Justiça Federal é integrada pelos órgãos do poder judiciário, que tem a competência de julgar ações onde a União, fundações ou empresas públicas federais sejam autoras ou res no processo. Ações envolvendo o INSS e a Caixa Econômica, por exemplo, são as mais comuns. Para o cidadão, a Justiça Federal atua principalmente na parte previdenciária, uma ação em relação ao INSS, por exemplo, em questões relativas à Receita Federal, em ações tanto da pessoa contra o governo, do governo contra o cidadão, em relação ao imposto de renda e outros impostos. Então, a Justiça hoje, ela ajuda o governo a reaver bilhões de reais em impostos não pagos. E se quiser conhecer mais sobre a Justiça Federal, anote aí alguns endereços que rendem uma boa pesquisa histórica na internet. Aposentadoria por idade, invalidez, tempo de serviço, contagem de tempo de contribuição, pensão por morte, auxílio-doença. São muitos os motivos que levam o cidadão a entrar com um processo contra o INSS. E cabe à Justiça Federal dizer quem está com a razão. A verdade é que milhões de contribuintes estão à espera de uma resposta que pode mudar a vida de muita gente. Enfrentar a fila do INSS nem sempre é suficiente. Muitas vezes, quem precisa do auxílio-doença ou de uma aposentadoria por invalidez só consegue esse direito na Justiça. Acho que a importância é dar justiça para o cidadão, não só da Justiça Federal. O assistido, ele tem que ter consciência de que, se ele tem direito, ele tem que buscar o direito dele, seja contra quem for. Aqui na Justiça Federal, não é porque a gente está entrando com um processo contra um órgão federal, contra a União, que ele não tem direito ou que o judiciário vai puxar a sardinha para a União. Não puxa. O juiz é isento. Ele, de fato, se a União tiver ou se o INSS tiver razão, dará direito a quem tem a razão. Então, se o assistido está, é protegido pela lei, se ele tem direito efetivamente, seja contra quem for, a gente consegue. Realidade enfrentada pelo seu Cleiton. Aos 40 anos, foi diagnosticado com artrose avançada. Doença irreversível, progressiva e incapacitante, segundo o laudo. Apesar disso, o pintor não conseguiu, no INSS, estender o período do auxílio-doença. Resultado, recorreu à Justiça. Eu era pintor de alto. Pintar carro, fazer aquela feita, pintar carro. É baixar e levantar, entendeu? Esse movimento embaixo e cima. Tem que fazer esse movimento sempre. Ficar em coque, no caixa dentro da porta-mala. Sinto até hoje a dor. A dor que eu vou carregar para o resto da vida. Igual o Médio falou para mim, eu vou carregar essa dor para o resto da vida. Foi a Apoliana que conseguiu resolver o caso dele. Na última perícia, o INSS afirmou que ele estava pronto para voltar ao trabalho, mesmo sem ter condições. E aí, ele acabou ficando sem o benefício e sem a família. Fiquei recebendo, normal, e fazendo tratamento. Aí parou. Aí foi a hora que a minha vida praticamente foi para o... Porque não tinha dinheiro para nada. Inclusive, na época, minha mulher me largou por causa disso. Então, dependendo de família, de irmão, de gente, de alguns amigos meus. Fiquei dependendo de algumas pessoas. Foi preciso entrar com uma liminar para conseguir converter o auxílio em aposentadoria por invalidez. Em um mês, o processo estava resolvido. Ele vai receber mais de 7 mil reais referentes às parcelas atrasadas. Nesses casos, a gente, às vezes, consegue um acordo que é em dois, três meses. Ou, como é o caso do senhor Clayton, que a gente entrou com o processo, teve a perícia judicial e, após a perícia, o processo volta para a central de conciliação. O problema é quando não passa pela conciliação e aí tem todo o trâmite processual. Aí demora um pouquinho mais. De acordo com Poliana, a demora, muitas vezes, pode ser a oportunidade para alguns advogados aproveitarem a situação e confundir os assistidos. Eles ficam com um dano assistido, o cliente, tentando pegar aquela causa. E prometem para o assistido, olha, seu processo está com o advogado, aí ele não está recebendo nada, por isso que seu benefício não foi concedido ainda. E fazem um contrato abusivo, extremamente abusivo com o assistido. Muitas vezes pegando 40, 50% dos valores dos atrasados. Para usar os serviços do Juizado Especial Federal, não é preciso vir acompanhado de um advogado. Se o valor da causa for até 60 salários mínimos, cerca de 40 mil reais, é preciso apenas trazer a identidade, o CPF e um comprovante de residência. E aqui mesmo é feita a petição inicial para resolver o problema. Para a gente pode ser um dos nossos 800 processos. Para aquela pessoa é a salvação da vida dela, da vida dela e da família dela. Então, assim, é muito gratificante para a gente poder dar um pouquinho de justiça social para essa pessoa. Muitas vezes, em acordo, a gente abre mão de parte dos atrasados para poder conseguir o salário mensal, o benefício mensal. Com o benefício mensal, aquela mãe de família tem condição de pagar aluguel, de pagar a conta do supermercado, de ter ali o arroz com feijão na mesa. Me sinto satisfeito, né? Satisfeito com eles, com o tudinho. Mas a Deus tem eles aqui. Senão, como eu, tem muitos aí passando aí. Acabou até cinco anos de conhecimento disso aqui. E veja no próximo bloco o sistema financeiro de habitação e os processos que chegam à Justiça Federal. A Justiça Federal passou a se democratizar. E ainda hoje, fatos importantes que marcaram a atuação da JUF. Em um minuto. Até já. Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que está faltando? Entendo. Está faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou a sua casa, pelo Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Liga para esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Dados do Banco Central mostram que, de julho de 2012 a junho de 2013, foram quase 90 bilhões de reais em novos financiamentos habitacionais no país. O que representa um aumento de 4,52%. E uma coisa é certa, se a demanda aumenta, os problemas também costumam crescer. E os processos do sistema financeiro de habitação batem a porta da Justiça Federal, que procura agilizar ao máximo a solução dos litígios. Veja como. Ao longo desses anos, a Justiça Federal conseguiu se destacar com projetos inovadores. A juíza Gilda Seixas é da quarta turma de concursados e acompanhou de perto essa evolução. A grande inovação da Justiça Federal foi a criação dos juizados especiais federais. A Justiça Federal passou a se democratizar. As pessoas passaram a procurar a Justiça Federal para serem reconhecidos seus direitos. Hoje, já são pelo menos 200 juizados especiais federais espalhados pelo Brasil, o que ajuda a desafogar a Justiça. Só no ano de 2013, foram mais de 23.500 processos julgados. Eu acredito que esta, para mim, é a maior efetividade da Justiça. Você solucionar a causa com economicidade, simplicidade e efetividade. Uma vez que as partes saem de lá plenamente satisfeitas com o resultado obtido. Ambas as partes saem ganhando e o Estado sai ganhando na medida em que deixa de ter mais um processo. Mas essa não foi a única mudança. No final de 2012, foi inaugurada, nesse juizado em Brasília, uma central de conciliação. Antes que essa reclamação pré-processual vire um processo, ou seja, que ele venha a se tornar mais um processo da Justiça Federal, que tenha uma longa tramitação, nós tentamos resolver este conflito preventivamente. chamamos as partes e tentamos, com um conciliador previamente instruído para essa finalidade, compor esse litígio. Essa advogada trabalha diariamente com as ações e sabe que o atendimento à população é essencial. Acho que uns 30% dos nossos assistidos sequer são alfabetizados. Desconhecem a lei, desconhecem qualquer coisa, não sabem escrever o próprio nome. Então, essas pessoas, nós somos a última salvação, porque estão doentes, trabalharam a vida inteira, estão ali na margem da sociedade. Não tem mais condição física de continuar a trabalhar, está sem benefício, está sem receber nenhuma renda e a família toda, às vezes, depende daquela pessoa. Então, fique atento aos seguintes exemplos. É possível pedir na Previdência o reconhecimento de dependentes, tempo de serviço ou reajuste de benefícios previdenciários. Na União, pedir a devolução de tributos federais indevidos. E na Caixa, a correção dos depósitos do FGTS. Olha só o que aconteceu com a Suelen. Recebeu o pedido de casamento e, junto com ele, vieram as prestações de um apartamento novinho. Ela só não imaginava ter problema com o pagamento das parcelas. Como o débito era para ser automático, em conta, constava o valor, mas na segunda parcela não realizou esse débito automático. E aí, nós a procuramos, quando verificamos que não foi feito na data prazada, o gerente da agência informou que iria fazer manualmente. Só que, como o sistema não se comunica, o setor de cobrança informou, gerou várias movimentações e mandou uma cartinha negativando a gente lá para o condomínio. Constrangimento à vista. Nosso nome foi negativado, a gente nunca teve um histórico que desabonasse a gente, a gente ficou um pouco chateado e também a exposição que a gente teve perante o condomínio como se fossem os pagadores, já que a carta não foi para o endereço correto. A única saída foi pedir indenização na Justiça. Suelen acaba de sair de uma audiência de conciliação e vai receber R$ 3.500 por danos morais. Basicamente, estipulando um valor simbólico de dano moral, que apesar dos transtornos, nunca chega ao patamar que a gente deseja. Está tudo certo, graças a Deus o nome está limpo, porque nunca deveria ter sido negativado. E no próximo bloco, não perca mais de 40 anos de história lado a lado com a Justiça Federal. A Ajufe, já naquele tempo, sempre lutou por novas varas, pela interiorização e pelo crescimento que era necessário. O volume de serviços sempre foi superior às necessidades, ao número de juízes. Curiosidades de quem já esteve à frente da presidência da Ajufe. Em instantes, até já! Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que está faltando? Não tenho. Está faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até R$ 5 mil de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou a sua casa, pelo Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Diga para esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Cinco anos após a reinstalação da Justiça Federal, surgiram entre os magistrados as primeiras reivindicações por melhores condições para o exercício do trabalho. E para congregar os juízes federais e promover uma efetiva troca de experiência e ideias, foi criada em 20 de setembro de 1972, a Associação dos Juízes Federais do Brasil. E para contar um pouco dessa trajetória de mais de 40 anos, estreia hoje o quadro Memória Ajufe, com o depoimento dos ex-presidentes. Agora, vamos voltar ao ano de 1994. Música Vladimir Passos de Freitas nasceu em São Paulo em 4 de maio de 1945. Desembargador federal aposentado, foi ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul. Chegou à magistratura em 1970, como promotor de justiça no estado do Paraná, e se tornou juiz federal em 1979. Vladimir Passos de Freitas foi presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, de 1994 a 1996. Dar às pessoas uma visão externa. Com certeza fizemos o primeiro encontro de juízes da América Latina, quando os juízes brasileiros foram ao Uruguai. Quase 100 juízes, logo que eu assumi. E foram depois mais dois encontros com o Uruguai, mas depois fomos a Colômbia, Estados Unidos, Itália, Portugal. Era um crescimento e uma abertura internacional. Em 1995 fomos para os Estados Unidos e visitamos a Suprema Corte. E daí os juízes passaram a escrever, disso houve um livro com as experiências e os juízes foram se abrindo. A Jufi, já naquele tempo, sempre lutou por novas varas, pela interiorização e pelo crescimento que era necessário. O volume de serviço sempre foi superior às necessidades, ao número de juízes. E a reivindicação dos regionais, também tivemos a ocasião de verificar que nos Estados Unidos eram mais, como são até hoje, Cortes de Apelação Federal. Mais, lá eles têm 12. E isso naqueles cursos que fazíamos no exterior, fomos vendo também. E trouxemos a ideia de que precisava ser implementado o regional e crescendo com mais outros, porque isso gera uma previsão desde 1921 no Brasil. Já havia um decreto em 1921 prevendo três regionais. E imagine, o Brasil cresceu tanto, foi por uma população gigantesca. E os regionais foram criados com a Constituição nova, mas ficaram em cinco. E em cinco estão até hoje, que são manifestamente insuficientes. Foi uma coisa que eu desejava muito, achava que poderia fazer muito pela classe, como de fato consegui fazer. E as recordações são as melhores. Houve algumas dificuldades, claro, havia coisas difíceis, mas o prazer era imenso. A abertura, ver o crescimento dos juízes, conhecer gente de outros estados. Era muito agradável conhecer juízes de altíssimo valor, de outras regiões do Brasil, me integrar. Isso tudo era feito com muito prazer. Estive no primeiro encontro da JUF, que isso, eu não sei quantos ainda tem vivos que estiveram no primeiro. Mas com certeza há alguns. Mas não são muitos, não, porque foi em 1983, realizado em São Paulo, pelo João Gomes Martins, que era um presidente, foi muitos anos presidente. E foi um encontro delicioso, porque pela primeira vez nos reunimos todos, teve debates, teses. Eu apresentei uma tese de que foi aprovada a unanimidade. Claro, a tese era de que os juízes federais deveriam ter acesso ao Tribunal Federal de Recursos. Claro que foi aprovado, porque todos queriam ir para o Tribunal Federal de Recursos. Um presidente, uma associação, tem que, acima de tudo, ter bandeira. Ela tem que ter uma bandeira e tem que passar para os associados. Qual é a nossa bandeira agora? O que nós vamos fazer? O que nós temos que conquistar? Muito difícil ser presidente hoje. Muito mais difícil que no meu tempo. Muito mais. Hoje é difícil, luta com muitas coisas. Há obstáculos. Então, o presidente de uma associação como a JUF tem que ter uma das bandeiras, essa também, de resgatar a imagem, que não é fácil. Resgatar a imagem, motivar, criar, perceber quais são os anseios da classe, conquistar coisas que nós perdemos com o tempo e outras carreiras conquistaram. E os juízes têm uma mágoa disso. E com toda razão, com toda razão. Porque uma carreira paralela, às vezes, tem mais vantagem do que a nossa. E o nosso é o sacrifício maior. Então, eu acho que a JUF tem esse grande papel e tem conseguido muita coisa. Ela tem se saído bem. O Justiça para Todos de hoje contou um pouco da história da Justiça Federal. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa.juf.org.br. E lembrando, você também pode assistir o programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação, no endereço youtube.com.br TV JUF. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto